Meu nome é Amanda Ferber, eu sou a fundadora do Artexure Hunter. Hoje eu vou receber a Bredon aqui no meu apartamento, eles vão trazer os móveis. Eu ainda não finalizei toda a produção do apartamento, mas eu acho que já vai dar muita diferença. Então, sejam bem-vindos que eu vou mostrar para vocês todo esse processo. Música Eu escolhi o Sofá Bispo, assinado pelo Renato Lourenço, porque como a área da minha sala de estar não é tão grande, ele tinha que ser um sofá um pouco mais enxuto e eu queria que eu tivesse muita personalidade. Música Eu acabei escolhendo nesse tecido que tem um toque mais aveludado no off-white, contrastando com a madeira ebanizada dos detalhes, porque aí segue a paleta do apartamento. Música Para quebrar um pouco também essa subridade, eu trouxe essa outra peça da Bredon, com esse banquinho, nessa madeira super rústica. Música A gente chamou a Clean New para fazer a blindagem do sofá. Está com alguns amigos, pode cair algum líquido, ou você tem pet, então é importante ter essa proteção. A gente fez esse teste aqui e é impressionante como as gotas, elas simplesmente deslizam. Música Aqui na sala de jantar, junto com a sala de TV, a gente tinha um desafio de unir esses dois espaços, né? Então, eu escolhi esse imóvel da Bredon, que foi muito importante dele poder ser desenhado sob medida, porque aqui na sala de jantar ele funciona como um banco e na sala de TV ele é um rack. Ele tem quase 5 metros, mas a Bredon trouxe essa solução de dividir ele em dois, para que no futuro, se eu precisar, se eu for para um outro apartamento, eu consiga ter uma versatilidade de usar essa peça em ambientes diferentes. E essa peça aqui, assinada pelo estúdio Ilude, era um dos meus maiores sonhos, porque você pode usar ela como uma fruteira, ou fazer uma produção com várias plantas, e ela fica linda como centro de mesa. Eu espero que você tenha gostado muito do resultado do meu apartamento. Eu estou muito feliz, eu nem consegui acreditar. Então, Brata, muito, muito, muito obrigada por realizar o meu sonho. E um grande beijo para vocês. Música Música Música